Devido ao adiantamento do feriado do dia 25, agora segunda-feira, nós vamos alterar a entrega do Viva Leite, tá? Vai ser na terça-feira, dia 26, das 2 às 3, nas mesmas escolas. E também já informo o calendário de junho, tá? Junho nós vamos entregar no dia 8, no dia 15, 22 e 29. Nas segundas-feiras e também nos mesmos postos de entrega. Legenda por Sônia Ruberti